Professor Luciana, boa tarde em primeiro lugar, obrigado por conversar conosco. Conforme a gente já conversou anteriormente na preparação para essa entrevista, quando eu lhe contatei, a gente está fazendo uma série de entrevistas com as mais diversas áreas do conhecimento que compõem a UFSM, os mais diversos departamentos, enfim, tentando traçar um panorama geral de como está a universidade nesse período de isolamento e de suspensão das atividades presenciais, e tentando traçar esse panorama com um objetivo bem específico, que é de mostrar que a universidade está com suas atividades presenciais suspensas, mas não está parada de maneira nenhuma. Porque a gente sabe que esse não é exatamente um comentário raro de se ouvir, inclusive a gente ouve isso em instâncias da política brasileira, quando se fala, ah, a gente precisa pensar em reduzir salários do funcionalismo, porque o funcionalismo está em casa, por exemplo. A gente sabe que não é assim na realidade, mas fica essa impressão em muitas pessoas de que a universidade está em férias, certo? Então, eu entrei em contato contigo para falar, a gente vai falar mais para frente sobre questão de ensino e tal, mas eu queria começar te perguntando um pouco sobre esse projeto da Agência da Hora, o título Agência da Hora no Combate à Desinformação, Jornalismo Colaborativo, Checagem de Fatos e Curadoria de Informações Durante a Pandemia. Mais para frente a gente pode falar sobre outras dimensões do trabalho, novo isolamento, mas eu queria começar te perguntando sobre esse projeto, qual é a ideia dele, qual é a proposta, e como é que está sendo também a aplicabilidade dele, a prática dele, a ação dele com o isolamento, e sem as atividades presenciais. Certo, boa tarde, Rafa, e obrigada pelo convite, a tia, a sedufism. Esse projeto, bom, para quem já conhece a Agência da Hora, é um projeto de extensão que existe há bastante tempo no curso de jornalismo do Campus Frederico, da UFSM, e com o início, então, ou melhor, com a suspensão das atividades presenciais, porque a gente sempre trabalhou presencialmente, a Agência da Hora, com reuniões da equipe, dos alunos, bolsistas, voluntários, enfim. A partir, então, dessa pandemia que nos deixou todos trabalhando remotamente, e ao mesmo tempo, com algumas iniciativas que começaram a surgir, a gente começou a ver que a UFSM estava com várias iniciativas para o enfrentamento, né, da Covid-19, do novo coronavírus, muitas na área da saúde, outras, em outras áreas, inclusive na comunicação, começaram a surgir, né, algumas iniciativas, e aí eu passei a refletir sobre isso, e pensar, bom, de que maneira, primeiro, uma vontade também pessoal, né, individual, assim, bom, como é que eu poderia ajudar, né, eu sou jornalista, minha formação é essa, né, apesar de hoje estar na docência, mas continuo jornalista, e aquela vontade de estar na linha de frente, de estar buscando informação, de levar informações para as pessoas, e ao mesmo tempo a gente vendo que além da pandemia, a gente tem o que hoje já é chamado aí de uma infodemia, né, que é essa desordem total aí da informação, que acaba também prejudicando o combate ao vírus, acaba adoecendo mais pessoas, né, não só psicologicamente, porque o consumo das fake news, das informações falsas, prejudicam, né, psicologicamente, e também socialmente, as pessoas, mas para além disso, muita gente acaba fazendo, tomando atitudes erradas, ou não tomando atitudes que seriam acertas, por conta de informações que são falsas, ou são incompletas, inconclusivas, enfim. Então, diante dessa vontade, e também de pensar, né, de que forma a gente, enquanto docente, pode mobilizar esses alunos, que estão cada um nas suas casas também, né, para continuarmos com esse trabalho. E aí, a Pró-Reitoria de Extensão abriu um edital voltado para projetos que visassem, né, contribuir aí no combate à pandemia, e então eu conversei com o pessoal que já estava participando da Agência da Hora, mobilizei outros colegas aí também, né, professores, técnicos em educação, e passei a elaborar esse projeto, a gente submeteu a Pró-Reitoria de Extensão, fomos contemplados aí com um recurso que foi destinado para bolsas. Então, nós temos quatro bolsistas aí, né, cada um recebe uma cota mensal de 250 reais, né, a gente sabe que é pouco, mas que já é uma ajuda para os alunos que estão passando também por situações aí complicadas, e temos vários voluntários, né, além dos quatro bolsistas, e mais um bolsista que já era bolsista da agência, a gente tem vários alunos que estão participando de forma voluntária, contribuindo, né. Então, o projeto, ele surgiu nesse contexto, a gente lançou oficialmente, aí começamos no dia 1º de junho, né, vai fechar um mês agora, e com esse tripé, então, aí, né, do buscar combater a desinformação por meio desses três pilares, que seria a curadoria de informações, que é a gente buscar nos veículos de referência, nas agências de checagem, que já vem fazendo um trabalho, né, bastante importante, de verificar as informações que circulam, né, os boatos, desmentir, né, o que é verdade, o que não é, ah, chá de boldo, né, cura covid, não, não cura covid, quer dizer, algumas coisas parecem óbvias, mas outras, às vezes, são colocadas fora de contexto, então, a gente faz essa curadoria, e seleciona material que já está sendo produzido por outros, né, então, essa é a curadoria de conteúdo, e o outro, a outra base, né, o outro polo aí de ação é a checagem, propriamente dita, que a gente está se aventurando nesse terreno, porque nenhum de nós é especialista em checagem, fact-checking, que é uma área aí do jornalismo que está crescendo bastante, e que envolve, assim, muita coisa, né, não é algo simples de se fazer, mas a gente está tentando, dentro das nossas limitações, colocar os alunos para exercitar esse trabalho, né, de checar coisas que ainda não foram checadas por outros. E, por outro lado, então, o terceiro aspecto é o jornalismo colaborativo, e é onde a gente está tendo mais dificuldade, que a gente lançou esse desafio de tentar trazer a comunidade, né, da região de abrangência do Campus Frederico, pedindo para as pessoas mandarem para nós, a gente tem o número do EWAT, tem e-mail também, mandarem contribuições para que a gente verifique, né, as informações duvidosas, mas realmente ainda está difícil trazer, né, essa colaboração. Enfim, foi um desafio e a gente continua tentando, né, trazer as pessoas, mas a gente sabe que o contexto não é fácil, as pessoas estão cheias de atividades e desafios, e a própria saúde mental, né, para lidar nesse período, a própria saúde física, enfim, então, mas foi mais uma tentativa, assim, vamos pedir a colaboração das pessoas, e a gente tem feito reuniões de pautas semanais, todas as segundas à tarde, a gente se reúne, aí somos mais de 20 pessoas, divididos em grupos, nós temos o pessoal que produz a newsletter, que é uma newsletter semanal, que é enviada por e-mail para as pessoas que se cadastram, e também por WhatsApp, para aqueles que se cadastrarem, né, no número, que depois a gente pode colocar aqui, e, além da newsletter, então, tem um grupo, né, que cuida disso, a professora Alice Pavanello, a nossa professora substituta, jornalista aí de Santa Maria, né, ela está cuidando dessa parte, o pessoal que é responsável pelo site, a gente tem um site do projeto, né, checagem da hora, é o fsm.br barra checagem da hora, onde ficam armazenados todos os conteúdos, e aí o professor Luiz Fernando Rabelo Borges, que já foi coordenador da agência também, que vem trabalhando há bastante tempo com isso, coordena essa parte aí com os alunos desse grupo, e eu sou responsável, além da coordenação geral do projeto, pela equipe de mídias sociais, né, então, os alunos que fazem materiais para o Instagram, tanto para o Stories, quanto para o Feed, Facebook, Twitter, e aí, então, a gente passa a semana inteira, né, preparando material, publicando, checando, né, é um trabalho que não para, então, como tu dizia, a gente não está parado, não, e tudo feito de forma remota, né, reuniões feitas pelo Google Meet, e, enfim, grupo de Watch, né, por aí. Você sabe que tu, descrevendo um pouco do trabalho, me vem à mente, é um trabalho que realmente acontece o tempo todo, não tem um turno exatamente do dia, porque é algo que está acontecendo o tempo inteiro, né? Exatamente, às vezes eu estou duas da manhã conversando com os alunos no WhatsApp, claro que, né, a gente poderia colocar, regrar isso, né, mas, enfim, está tudo meio bagunçado mesmo na cabeça da gente, na rotina, a gente vai trabalhando conforme dá, e aí tem alunos que conseguem trabalhar melhor à noite, até porque estão lá na casa da família, tem o irmãozinho menor que está chorando, tem o cachorro, tem o pai, tem a mãe, e a gente está no mesmo contexto, então, assim, às vezes a gente tem reunião de manhã e aí duas da manhã está lá corrigindo o texto, olhando se o stories que vai ser publicado está ok, né, gravando vídeo, enfim, é um trabalho realmente que não para, como é o jornalismo na vida real, né, a gente tenta, tenta colocar isso, é um laboratório, né, também, para os alunos e para a gente. Eu acho que tem uma coisa que é interessante de comentar, é que nessas entrevistas que eu estou fazendo, a gente não está conversando só com docentes que estejam com projetos ligados à questão da pandemia, também, tem outros projetos, porque a ideia dos vídeos e das entrevistas é mostrar que a universidade não está parada de uma maneira geral, mas eu acho que no trabalho de vocês existe uma relação muito forte com algo que é central para entender o nosso momento político e também sanitário, que é a questão da checagem de informações, como é que, e aí eu também reflito sobre o fato de uma universidade pública estar prestando um serviço público, na verdade, né, checagem de informação é um serviço de interesse público, como é que vocês percebem a recepção das pessoas disso e como é que tu vê também nos alunos, nos estudantes, essa reflexão e o impacto que tem nessa função social, assim. Sabe que, assim, a receptividade está sendo muito boa, assim, né, a gente, agora eu não estou com os dados aqui, mas a gente está produzindo até o material agora para quando fechar um mês, a ideia é divulgar, vocês vão receber isso também, né, mas a gente tem, assim, uma adesão muito boa, sabe, muita gente está se cadastrando para receber o material, ah, eu esqueci de falar de um dos grupos que é muito importante, eu acho que, assim, é o que está tendo maior alcance, inclusive, que é o dos audiocasts, que é a professora Miriam Quadros, né, que é jornalista também, minha colega no campus e que abraçou junto comigo também, com os demais colegas desse projeto e, então, o grupo dos audiocasts, eles produzem boletins de áudio, né, que são enviados para mais de 20 rádios parceiras, rádios comerciais e comunitárias da região do Médio Alto Uruguai, da região da produção, ali também, no nosso site tem a lista de todas as rádios, né, e, assim, isso nos deixa muito felizes, assim, porque é muita gente que está ouvindo, né, que está recebendo, esses áudios são áudios com as nossas checagens e também com a curadoria, com checagens já realizadas por outras agências, como o Lupa, Os Fatos, enfim, a própria UFSM com a revista Arco tem desenvolvido também nesse trabalho de verificação, a gente também usa como fonte, então, os audiocasts estão circulando não só nessas rádios, mas também está no Spotify, o pessoal pode, né, quem tem aí o aplicativo pode ouvir, né, e é tudo de graça, esses dias foi muito engraçado, porque uma senhora, uma professora conhecida minha, né, veio me perguntar, parabenizou pelo projeto, falou, tá, e quanto é, né, eu quero assinar, eu disse, não, é tudo de graça, então, é o papel da Universidade Pública, como tu disseste, né, a gente está retornando para a população o investimento, né, que é feito por meio dos impostos, de tudo, né, que envolve o setor público, então, é, assim, gratificante, a gente tem recebido muito retorno, os alunos, né, como eu perguntava dos alunos, estão muito empolgados, né, ficam muito empolgados, tanto que eles não têm hora, né, para trabalhar, eles passam o dia inteiro conversando no grupo do Artes, ah, olha só, tal ideia, vamos fazer tal coisa, e como é experimental, né, a gente se permite também testar novos formatos, por exemplo, o Stories do Instagram, né, tem toda uma linguagem ali dos memes, de ser uma coisa mais informal, e aí a gente está experimentando, né, adaptar essa linguagem jornalística, que às vezes é mais séria, mais cisuda, para esse formato, e aí o pessoal tem gostado, porque no Instagram a gente tem um público mais jovem, diferente do Facebook e das rádios, por exemplo, que a gente tem um grupo, um público mais heterogêneo, então, assim, está sendo muito legal, em menos de um mês aí de trabalho, a gente recebe, né, um feedback bem positivo aí do pessoal. Professora Luciana, e em paralelo a isso, deixando um pouco a pauta da Agência da Hora, eu queria lhe perguntar se você está mantendo as atividades de ensino, também tem orientação de trabalho, você tem funções administrativas, por exemplo? Sim, eu estou esse semestre com duas disciplinas, no curso de Relações Públicas, uma é Laboratório de Mídias Digitais, é uma disciplina prática, aí do sétimo semestre de RP, e a outra é Redação em Relações Públicas, que é do terceiro semestre. Além dessas duas disciplinas, né, e do projeto de extensão, eu estou coordenando de maneira temporária, só que esse temporário se estendeu, o curso de Relações Públicas, né, eu assumi pró-têmpore, como pró-têmpore, em função de que o coordenador, né, que estava na sua gestão, saiu uns meses antes do final, né, do seu, da sua gestão, e aí nós teríamos eleição, inclusive eu havia me inscrito, só que como a gente, foram suspensas as atividades presidenciais, as eleições também, e aí o pró-têmpore foi renovado, então a gente não sabe aí até quando, inclusive para mim está sendo um desafio muito grande, trabalhar numa função que eu nunca tinha exercido, e de forma remota. Então, assim, é bem complicado, né, o pessoal da nossa Secretaria Unificada de Graduação tem dado um aporte, os outros colegas, coordenadores dos outros cursos, a gente conversa, troca ideia, então isso está sendo muito legal. E, além disso, as orientações de TCC, né, e estágio, estágio, a gente resolveu, então, suspender para não expor os alunos, né, ao vírus, né, já que a gente está com as atividades suspensas, no departamento nós resolvemos, né, antes de que houvesse uma orientação nesse sentido, da universidade, do próprio MEC, nós suspendemos, nós conversamos com os alunos e, né, estamos aguardando aí. Agora já existe a possibilidade de haver estágio remoto, está tendo uma discussão, enfim, sobre isso, né. As disciplinas, assim, a disciplina de laboratório, de mídias digitais, eu tive uma adesão, assim, acho que metade da turma, né, que está fazendo os trabalhos. Na disciplina de redação em RP, eu resolvi deixar ela em banho-maria por um tempo, porque, realmente, assim, a primeira vez que eu ministrei essa disciplina e de modo remoto, apesar dela ser teórica, né, então a gente começou com os conteúdos e deu uma parada. Então, para ver como, assim, o Rede, ele é, né, esse regime de exercícios domiciliares especiais que foi adotado, né, pela UFSM, ele não é obrigatório nem para o professor, nem para o aluno, né, e agora a gente está aí esperando ver o que vai acontecer para que esse semestre seja concluído, a gente ainda não sabe. Então, está sendo, né, a gente está trabalhando bastante, está com muitas dúvidas, muitas incertezas e dificuldades, né, não está sendo muito fácil lidar com tudo isso. E eu imagino que, no seu caso, não seja diferente do que eu tenho ouvido nas entrevistas também, essa confusão que se gera do fato do trabalho invadir o ambiente da casa. Como é que está sendo isso? Isso está representando uma sobrecarga também? Ah, exatamente, né, eu fiz uma quarentena sozinha, né, por duas semanas, até porque quando começou, né, eu tinha voltado de uma reunião, inclusive, representando a Sedufism, né, uma reunião em Brasília, estava aquele período que a gente ainda não sabia bem, né, a situação no Brasil, e, assim, no dia que eu voltei, que foi dia 16 de março, foi o dia que a UFSM resolveu suspender tudo, e é o dia que eu iria começar as aulas, e aí parou tudo. Eu fiquei, né, como eu tinha voltado de viagem, fiz meu isolamento, né, fiquei 14 dias em casa, e vim para São Gabriel, onde mora a minha mãe, mora a minha filha, e nós estamos as três passando, então, esse período juntas, né, e é complicado, porque, assim, todas têm suas atividades, a gente tem que ficar se organizando para uma não atrapalhar a outra, para se ajudar, e ao mesmo tempo que a gente está fazendo coisas do trabalho, né, está se envolvendo nas atividades domésticas, então, não é fácil, né, eu imagino para quem tem filhos pequenos, é muito mais difícil, né, e, assim, né, eu tenho três gatos, três animais domésticos, gatos, que vivem em Frederico, no meu apartamento, e que, nesse momento, estão no apartamento em Frederico, porque eu não tenho como trazê-los para cá, e eles têm uma pessoa que cuida deles, né, que vai diariamente alimentar, dar carinho e tudo mais, mas gera, né, quem tem animal de estimação sabe como é que é, né, a gente fica longe, então, eu também, eventualmente, eu viajo, Frederico, faço cinco horas e meia de viagem sem parar, na estrada, em função dos cuidados, né, com a pandemia, saio de uma casa para outra, para ficar uns dias também cuidando da minha casa, então, é mais um peso aí para a gente lidar, né, com tudo isso que está acontecendo. Tá certo, me encaminhando para o fim, uma última pergunta, que vai nos inspirar a fazer essa série de vídeos, é a ideia que a gente sabe que circula, e não só circula a boca pequena, como se diz, mas circula até em instâncias da política brasileira, a ideia de que o funcionalismo público, por estar em home office, em casa, com as atividades presenciais suspensas, está vivendo como se fosse um grande período de férias, algo do tipo. E eu tenho encerrado todas as entrevistas que eu tenho feito, e já são algumas, sempre perguntando o que tu diria, baseado na rotina que tu tem, o que tu diria para alguém que defende que a universidade está em férias, e enquanto não voltarem as aulas, seguirá assim, o que tu diria? Eu pediria empatia, que a pessoa procurasse se informar, e conversar com as pessoas que estão do outro lado, a gente sabe que o papel das universidades está sendo fundamental nessa pandemia, o que seria do Brasil, sem as universidades, sem os hospitais universitários, os cursos na área da saúde, que estão aí na linha de frente, e para além disso, as demais áreas, outro dia eu participei de um bate-papo com o pessoal do campus Cachoeira, e eles estavam, um professor falando da confecção de máscaras, daquelas Face Child, e das parcerias que são feitas, com outras universidades, com outras instituições, com empresas privadas, a universidade à frente, estão confeccionando o álcool, a gente sabe que o FSM está fazendo isso, sabão, o Frederico tem uns colegas produzindo sabão, para levar para as comunidades que não tem, para distribuir em hospitais, é máscara, é respirador, é conserto de respirador, é na área da comunicação, a gente falou aqui do nosso projeto, que está tentando combater desinformação, não só o nosso projeto, Santa Maria, com a revista Arco, com o curso de jornalismo, tem vários projetos, acompanho o pessoal do Lex, que faz um trabalho também incrível, as demais universidades, que não estão, porque a UFSM continuou, com as aulas, a gente, inclusive, foram feitas pesquisas que mostram que a maioria aderiu ao rede, apesar da gente ter críticas, e acho que se deve questionar, a forma como foi adotado, tem que se pensar agora como isso vai ser regulamentado, mas de qualquer forma, a gente manteve esse vínculo com os estudantes, e muitos aderiram, outras universidades que não estão em aula, mesmo não estando em aula, seguem com os projetos de pesquisa, muitas vezes sem bolsa, trabalhando, pesquisando, achando soluções, é na área da economia, não é só na área da saúde, essa pandemia está exigindo, é um trabalho interdisciplinar, muito forte, muito sério, porque a gente não sabe as consequências que virão em todas as áreas, a economia, a gente fica nessa discussão ridícula, saúde versus economia, como se fossem coisas antagônicas, e na verdade, quando a gente está falando de saúde, a gente está falando de tudo, porque sem saúde, a gente não tem o resto da área, então eu diria assim, totalmente fora de lógica, se discutir redução de salário, nesse momento, a gente está fazendo economia circular, a gente compra coisas, a gente pede teleentrega, a gente até tira dinheiro do bolso, às vezes, para trabalhar, para fazer nossas pesquisas, é com telefone, é pacote de internet, esses dias eu pedi para os alunos comprarem um chip, para a gente ter um número de WhatsApp do projeto, não tem dinheiro para isso, o dinheiro que veio para as bolsas, para os alunos, a gente não recebe nada a mais pelo trabalho a mais que a gente tem, então eu acho que é isso, a gente tem que parar com essa, porque esse tipo de discurso, ele vem justamente para desestabilizar, e justamente para desunir, colocar uns contra os outros, e é o momento da sociedade se enxergar como sociedade, e ver que os servidores públicos estão aí a serviço do público, temos problemas, como em qualquer setor, mas não é por aí, a gente deve trabalhar juntos, para melhorar e resolver, superar as dificuldades, e não simplesmente atacando o serviço público, que é essencial nesse momento, que seria de nós sem o SUS e sem as universidades, por exemplo. Professora Luciana, da minha parte, eram essas questões que eu queria abordar, eu agradeço muito a disponibilidade, aliás, a senhora tinha comentado sobre disponibilizar o número do WhatsApp, passar o serviço, fique à vontade. Tá ok, eu vou procurar aqui, então o nosso projeto, quem quiser se cadastrar, para receber a newsletter no seu celular, o número é 559-9850-580, tá? 5599-850-580, agora eu falei diferente aí, né? Depois não sei se dá para colocar na tela. Claro, eu coloco na tela aqui depois. Isso. E o site é o fsm.br barra checagem da hora. Lá o pessoal vai encontrar todos os links, os audiocasts, o link para se cadastrar, para receber newsletter por e-mail, as matérias, inclusive, toda sexta-feira, né, quinta ou sexta, sai uma checagem nova nossa, né? Os áudios também são enviados por WhatsApp, para as pessoas que se cadastram. Basta procurar também nas redes sociais por Agência da Hora, o FSM, no Instagram, no Facebook, no Twitter, que nós estamos em todas as redes. Muito obrigada pela oportunidade, bom trabalho aí também para vocês. A gente me agradece pela disponibilidade e parabéns pelo projeto. Obrigadão, abraço.